Chocolate acompanhado de brigadeiro, morango ou coco. Hum, impossível resistir. Os ovos de Páscoa são mesmo uma tentação. Mas nesta Páscoa, o que muita gente quer mesmo é economizar. Os ovos de Páscoa tiveram um aumento de 3% neste ano. E para economizar, o jeito é improvisar em casa. Por isso, a Laís vai ensinar hoje como preparar um delicioso ovo de chocolate. Então, anota aí os ingredientes para fazer o seu ovo de Páscoa. Para fazer o brigadeiro, é preciso de uma caixa de leite condensado grande de 395 gramas, uma caixa de creme de leite pequena de 200 gramas e 200 gramas de chocolate nobre. Fique atento para o ponto do brigadeiro. Misture tudo em uma panela com fogo baixo a médio, mexendo sem parar, até que o brigadeiro solte do fundo da panela. Para fazer a casquinha do ovo de Páscoa, você vai precisar de 100 gramas de chocolate fracionado e uma forminha do tamanho de um ovo de 100 gramas, que varia entre 6 a 8 reais. Coloque em uma tigela o chocolate e leve até o microondas de 30 em 30 segundos, com potência média até ficar totalmente derretido. Lembrando que a cada 30 segundos, o ideal é mexer o chocolate para não queimar. A forma, como eu mostrei, tem três partes. E tem uma parte que eu vou colocar o chocolate aqui dentro. E ela tem essa marquinha, onde é o nível de chocolate que eu vou colocar. Aí eu vou colocar nela aqui, justamente nessa marquinha. Vou colocar até encher essa marquinha. Depois de 5 minutos, é hora de retirar da geladeira e conferir. Tá vendo que ele fica fosquinho? Essa lá daqui ainda tá preso, mas eu consigo soltar. E aqui tá tudo solto, ó. Vou tirar aqui agora. Eu vou colocar uma uvinha, só para não ficar com marca de digital na casquinha. Olha, já soltou aqui, ó. Aqui tá tudo solto. Essas rebarbinhas, ó, a gente volta com ela para lá, que a gente aproveita ela também. Agora, é só enfeitar o ovo de Páscoa do jeito que você quiser. Este aqui é de brigadeiro. A caixinha para o ovo de 100 gramas custou R$ 1,70. Já os frascos, que vêm com a embalagem com 10 tubinhos, custou R$ 5,00. Aqui, o nosso recheio, que é a criança depois. Então, a intenção desse kitzinho é a criança brincar com o ovo. É brincar com o ovo. Esse aí já é obrigado a esse frio. Frio, porque senão você derrete a casquinha. A decoração fica aqui, então, eu acho que o que eu estou fazendo, né? Fitinhas, cores... Isso. Quanto mais você colocar, mais vai agregando. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha casquinha aqui. E vou colocar meu recheio. Eu vou cortar essa beiradinha. Depois, então, é só cortar o saquinho e colocar dentro do ovinho. E agora, nós vamos colocar os confeitos aqui dentro do tubinho, para a gente colocar, que aí a criança coloca o brigadeiro dentro da casquinha e depois confeita com seus confeitinhos bonitinhos. A gente mora muito na divisa, então, eu falo muito mineiro, sabe? Mas eu falo. Eu sempre fui muito... Falar, falar assim... Posso colocar esse aqui, né? Esse aqui é muito grande. Tá muito bom, né? É. Quatro molinhas, que amor. Ficou com alguma dúvida? É só procurar Bolos Glacê nas redes sociais e falar direto com a Laís.